Tô na Arábia com vários lança, tô na Arábia com várias puta Mano Romário que me convocou pra fuder com essas mina maluca Eu tô na Arábia com vários lança, tô na Arábia com várias puta Mano Neymar que me convocou pra fuder com essas mina maluca Vamo fuder piranha, vamo que eu tô muito crazy Tu quer fuder na base 9, ou quer fuder lá na bolinha verde? Vamo fuder piranha, vamo que eu tô muito crazy Tu quer fuder lá na bolinha verde? Vamo fuder piranha, vamo que eu tô muito crazy Tu quer fuder lá na bolinha verde? Tu quer foder na base 9, tu quer foder lá na bola e é vento Tu na Arábia com vários lança, tu na Arábia com várias puta Mano Romário que me convocou pra foder com essas mina maluca Eu tô na Arábia com vários lança, tu na Arábia com várias puta Mano Neymar que me convocou pra foder com essas mina maluca Vamos foder piranha, vamos que eu tô muito crazy Tu quer foder na base 9 ou quer foder lá na bolinha 20 Vamos foder piranha, vamos que eu tô muito crazy Tu quer foder na base 9 ou quer foder lá na bolinha 20 Amo fuder piranha, amo que eu tô muito crazy Tu quer fuder na base 9, tu quer fuder lá na bola e é vindo Amo fuder piranha, amo que eu tô muito crazy Amo fuder piranha, amo que eu tô muito crazy Tu quer fuder na base 9, tu quer fuder lá na bola e é vindo Amo fuder piranha, amo que eu tô muito crazy